Olá, este é o Rarsoft, o programa de TV que leva até a sua casa as novidades sobre informática, internet e tecnologia. Aqui você confere todas as semanas as dicas para o dia a dia com o professor Ciro. É isso aí, Antony, hoje nós temos aqui muitas dicas, coisas que o Windows deveria ter. Ciro, e aí, como é que está se sentindo com as novas camisas do Rarsoft? Estamos sentindo agora mais confortável, mais social. Uma coisa... No meio aqui do homem samambaia, do bonsai, né? A gente mostra também os últimos lançamentos em games para PC com o Anderson Cardoso, com a nova camisa e o novo cabelo também. Olha aí, Anderson. Tem que cortar às vezes, não complica. Está bonitinho, estupetinho, hein, Anderson? Hoje, Hélio, a gente vai apresentar o Enemy Territory Quake Wars, um jogo muito legal do Quake, muito bom. E temos também a presença de Rodrigo Nascimento e seus comentários sobre informática. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Anderson. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Dugue. Mais uma novidade dele. Mais uma novidade dele, mais uma peripérsia, né? O Rarsoft é assim, simples e objetivo. Aqui a gente vai direto ao ponto. Então aproveite, porque o programa está apenas começando. E aí A CIDADE NO BRASIL Muito bem pessoal, o RASOFT está no ar, então para a gente começar, vamos falar com o Rodrigo aqui sobre essa novidade do Bill Gates. É verdade, então, Bill Gates vai para cima do Google, não conseguiu comprar, então ele vai tentar arrasar. Isso, uma estratégia de marketing um pouco apelativa na minha opinião, ele vai pagar para os usuários aderirem ao software de busca dele. Está sabendo, Ciro? É, fiquei sabendo e acho que também é uma coisa bastante forçada. Mas é forte, né? É, dinheiro ele tem, né? Só que é uma... Porque o Google, o Google, mas assim, todo mundo fala bem do Google, porque o Google ele dá dinheiro também. Tem o Google AdSense, o Google AdWords, ele faz negócio. E ele está criando um negócio mais revolucionário. E como é que será que ele vai controlar isso, hein? Como é que ele vai pagar para as pessoas? Não, provavelmente ele deve copiar a mesma estratégia do Google com relação ao controle, aí todo esse mecanismo ali por trás e controle, ele deve copiar, né? É, mas ele deve criar algo inovador também. Provavelmente. Em cima disso, ele deve usar isso, mas deve criar algo... Porque ali ele diz assim, ó, quem usar o site de busca. Hoje o Google não paga para quem usa a busca. Ele vai usar, pelo que entendi, ele vai pagar também quem usa para buscar as informações. Sim. Mas, assim, eu penso que não vai ser para todos, né? Ele deve ter uma gama de usuários que ele vai cadastrar. Só para a família, então? Família Microsoft. É. Bom, e aí, pessoal, você aí de casa, o que que pensa disso, hein? Será que vai dar certo? Então, acesse a comunidade do Hardsoft no Orkut e escreva a sua opinião no nosso fórum. Mudando o assunto, hoje a gente vai mostrar a entrega do prêmio do Lance Hardsoft. Vocês lembram o Lance Hardsoft? Foi um sucesso, né? A entrevista foi emocionante, foi muito legal. Então, confere aí o ganhador. Bom, e hoje a gente vai entregar o prêmio aqui do Lance Hardsoft. Vocês lembram que a gente falou do Lance Hardsoft? Quem levou para casa foi o nosso amigo aqui, o Juscelio Rosa, lá da cidade de Três Barras, Santa Catarina. Como é que foi a participação? Foi muito bom, uma experiência incrível. Realmente, eu obtive o resultado que eu esperava, que eu aguardava. Teve alguma tática? O que que você fez para ganhar? Sim, sim, eu fui persistente. A minha tática era encobrir os lances das outras pessoas. Eu várias vezes disse, né? Que o Lance Hardsoft não é um golpe de sorte. Ele tem lógica, né? Cada lance que eu dou, ele me dá um retorno, ele me dá uma resposta, dizendo se ele é menor, se ele é maior. E aí o Juscelio, como é um cara inteligente, ele prestou atenção e viu, opa! Ele soube usar essa técnica de cercar os lances, né? Porque não é como tu disseste, né? Dar um lance e contar com a sorte. Olha, o Ciro tá segurando aí, ó, o iPod Touch. Esse é o que ele vai levar aí para casa. O iPod Touch é brincadeira. Fantástico. Ele faz tanta coisa que uma delas é escutar música. E nós temos aqui o outro equipamento que o Juscelio levou, que é um notebook. Ele levou por R$29,33. Equipamento de última geração. O Ciro, inclusive, apresentou aqui no Hardsoft. Sim, fizemos um programa sobre ele. Sobre ele, né? Ele é tão potente que ele é. Realmente é uma super máquina. O Lance Hardsoft é um lance reverso. E você comprou isso aqui, esse super notebook e esse iPod Touch, por R$29,33. E agora é o seguinte, eu quero saber se eu tenho os R$29,33 aí. Se você não tiver, meu... Vai para mim. Vai ficar para a caixa. Eu tenho, eu tenho sim. Ciro o cobrador aí. Então, eu trouxe R$30. Eu vou precisar de troco. Opa! Coincidentemente, eu já tenho troco. Olha aí, nada armado. Nada armado. Ciro, né? Está aí, ó. Está ali. Levou. Olha só, pessoal. Tem gente que essa hora está pensando, meu Deus, por que eu não participei? O que você vai fazer com esses equipamentos? Vai ficar para ti? Como é que é? Ah, então, eu pretendo vender o notebook, o iPod, não, por causa que o iPod eu já presenteei a minha namorada com ele. Olha só. Mas o notebook eu vou vender, não porque eu quero vender, eu gostei do aparelho, só que eu preciso vender, porque eu preciso arrecadar dinheiro para fazer uma cirurgia, um transplante de membrana amniótica. Então, o meu sonho é recuperar a minha visão, por isso eu vou vender o notebook. Eu acho o seguinte, o Lance Heartsoft, ele foi, sinceramente, se fosse para desenhar ele no início, se eu fosse para querer escolher as coisas, ele não seria tão perfeito como ele foi. O Jusceli precisa. Vai usar esse equipamento para essa, porque ele está no SUS, né? Que eu explico para o pessoal de casa. Você está na fila do SUS aí, é um bom tempo. Então, eu estou tentando ver se eu consigo essa cirurgia pelo SUS, só que já faz seis anos que eu estou nessa lida. Jusceli, com essa operação, você tem a possibilidade de conseguir o quê? Com o transplante de córneas, eu posso recuperar até 85% da minha visão. E o valor dessa operação, aproximadamente? Em média, de 5 a 8 mil reais. Então, pessoal, olha só, não é uma coisa impossível, né? Eu acho que o Jusceli está perto de conseguir isso. E eu também quero pedir, assim, ao pessoal de casa, alguém que está nos vendo agora, que possa ajudar, entre em contato com a produção, tá certo? Jusceli, obrigado aí. Eu é que agradeço. Toda a equipe aqui do Leilão Rádio Soft, que me receberam muito bem. Eu quero agradecer não só a você, Jusceli, que é o ganhador, mas agradecer, né, Ciro? A todos. Todas as pessoas que participaram, né? Vocês que participaram do lance Rádio Soft, contribuíram indiretamente também com o Rádio Soft. O Rádio Soft também ganhou com isso. A promoção foi muito bacana mesmo. E falando em promoções, lembre-se que todas as semanas o Rádio Soft sorteia diversos prêmios. Se você quiser participar, acesse agora o www.hstv.com.br e no link cadastra-se, preencha todos os dados. Hélito, inclusive agora a gente vai mandar prêmios aí, né? Exatamente, vamos lá. Então vamos enviar uma assinatura da revista .net para o Davison de Santana Ferreira, da cidade de Olinda, Pernambuco. E ele assiste o Rádio Soft pela TV Nova. E ele manda uma sugestão para a gente. É preciso ter mais dicas de sistemas operacionais, de preferência o Windows XP. Esse é o Davison, né, lá de Olinda, Pernambuco, que ganhou uma .net. Na verdade é .net Magazine, né? Valeu, Davison, obrigado pela participação e o pessoal de casa. Espera um pouco, vamos esperar essa discussão aqui do Ciro e do Anderson, né? A gente tem um recado especial para vocês, a gente já volta aí, a gente já volta.